Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha pela rádio digital, pela TVA, os catarinenses que nos acompanham aqui, ao meu amigo Dieter, ex-deputado e hoje prefeito da bela cidade de Jaraguá do Sul, e a todos as senhoras e senhores. Eu vou, deputado Atair, eu vou ler aqui um e-mail que eu recebi de um grupo, deputado Sargento Amorio Soares, de mulheres que participaram do concurso público, do último concurso da polícia militar, e que elas, deputado Nadal, passaram em todas as provas do concurso da polícia militar e não estão conseguindo por conta do percentual de 6% que nós temos aqui em Santa Catarina. Então eu vou ler na íntegra o e-mail que eu recebi dessas catarinenses. Em virtude da abertura do edital número 15, 2013, para a investidura do cargo de soldados, ao qual prevê mil vagas, dentre estas, somente 6% é destinado ao sexo feminino, mesmo sendo para a mesma função, cargo e atribuições, houve essa discriminação do gênero, a qual reivindicamos em razão da Constituição Federal, prever a igualdade entre homens e mulheres. Todavia, saiu o resultado final das vagas, e destas mil, apenas 857 vagas foram preenchidas, sendo 765 homens e 92 mulheres. E somente o sexo feminino preencheu o cadastro de reserva, ou seja, todos os homens foram convocados. Além disso, o governador, durante o trâmite do concurso, deliberou mais 500 vagas, aos quais serão preenchidas por um novo concurso no final deste ano. Todavia, vagas para o sexo feminino não serão oferecidas em virtude do atual concurso ter mulheres no cadastro de reservas. O atual interesse das mulheres no cadastro de reservas é no sentido de ampliar este percentual discriminatório e desnecessário de vagas e, por conseguinte, remanejar as vagas vacantes para o cadastro da reserva formado pelo sexo feminino e, assim, todas serem convocadas. Como, por exemplo, podemos citar o último concurso dos bombeiros do Estado de Santa Catarina, que remanejou as vagas que não foram preenchidas pelo sexo masculino para o sexo feminino. Além disso, Santa Catarina é o único Estado com esta mínima porcentagem, pois outros editais de concurso para as polícias militar, citamos o Estado do Paraná, por exemplo, inseriu 50% das vagas para cada sexo, não havendo qualquer tipo de discriminação. Se isto ocorre, é notório que esta porcentagem é totalmente discriminatória e sem razão. É inegável que as mulheres são altamente competentes para o preenchimento dessas vagas, tanto no enfoque intelectual como físico, pois se vislumbra no presente concurso as melhores notas são as femininas e o número de aptas nas fases posteriores foi excelente. Razão pela qual demonstra a capacidade das mulheres investirem no cargo de soldado do presente concurso por total competência, não havendo necessidade de discriminar qualquer uma das vagas. Vale ressaltar que o que solicitamos não acarretará qualquer prejuízo para o governo, apenas estamos reivindicando um direito real e as mulheres estão dispostas e comprometidas com a função que irão exercer. mostraram que são competentes desde o início do trajeto das fases do presente concurso. Em razão do número de vagas não preenchidas no atual concurso, a realização de um novo edital que convocará mais 500 vagas para soldados, proclamamos por justiça e igualdade entre homens e mulheres para requerer o remanejamento das vagas vacantes para o cadastro de reserva formado pelo sexo feminino e ampliar este percentual de vagas, tendo em vista a quantidade significativa de candidatas do sexo feminino aptas em todas as fases à espera da convocação. Este é o e-mail que eu recebi das meninas, das mulheres que fizeram concurso público. Mas deixa eu só relatar alguma coisa aqui, senhor presidente. Nós estamos dentro de um impasse. Aliás, impasse, deputado disseu, que eu já havia anunciado aqui quando a gente tratou daquela questão do bombeiro. Eu disse, me lembro muito bem daquele microfone da parte, eu disse, nós vamos ter problema no concurso público da polícia militar. Não vamos ter vagas suficientes, aliás, não vamos ter candidatos suficientes para preencher as vagas. Vai sobrar mulheres e vai ter esse problema por conta desse percentual. Como foram dados 857 alunos e pessoas que preencheram, nós temos 143 vagas, deputado Sargento Amorio Soares, em aberto. Só que nós temos 211 mulheres que passaram em todas as fases do concurso, que estão aptas a entrarem para o serviço da polícia militar, mas não conseguem por conta desse percentual de 6%. Que eu fui buscar a história e esse percentual foi colocado em virtude de que as forças armadas usam esse percentual. Só que eu imagino, e Vossa Excelência, deputado, sabe muito mais do que eu, que segurança de força armada é uma coisa. Segurança de polícia militar é outra. Não dá para dizer que são iguais. Por que não fazemos igual ao Estado do Paraná, que é limite de 50%? Aí dá direitos iguais. Então, o governo do Estado precisa tomar uma atitude. Precisa tomar. Assim como tomou, e nós agradecemos aqui o governador Raimundo Colombo, secretário Gruba, secretário da Segurança Pública, e o próprio comandante do Corpo de Bombeiros Militar, que pegaram aquelas meninas que fizeram concurso público para a bombeira, e colocaram mesmo que tinha vagas só para homens. Nós precisamos mudar. Essa casa precisa tomar uma posição. Por quê? Esses novos 500 que o governador anunciou, novos policiais, pela lei, só poderão chamar quem passar, depois dessas 211 mulheres aqui que ficou na reserva. Porque a lei não fala na reserva. A lei fala quem passou no concurso. E, automaticamente, dos 500, não poderia chamar nenhum, sem antes chamar essas 211 que estão na reserva. Mas, liou-se, deputado Amari. Muito obrigado, deputado Kennedy. Buscarei ser breve. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Também tive a oportunidade de conversar com uma delas, que apresentou esta carta na manhã de hoje, no final da manhã de hoje. Concordar com tudo que Vossa Excelência disse. E ia dizer que ainda pode ser pior, porque, das mil vagas, apenas 60 para as mulheres. E já entraram 90 e poucas. Por quê? 30 e poucas por mandar de segurança, em virtude daquela mudança na altura. Então, lá na frente, o comando pode, inclusive, diminuir aquele número. A gente fez emenda aqui, tentou emplacar que fosse, no mínimo, 6%. Porque na lei está, no máximo, 6%. Então, nós podemos e devemos fazer essa mudança ainda, e apelar, junto com Vossa Excelência, com os demais pares, ao governador do Estado, porque dá tempo de fazer essa mudança, para que, pelo menos, daqui até o próximo concurso, tenha uma solução mais justa. Porque, senão, serão só 30. Mesmo que chamem novas da reserva, desse cadastro de reserva, serão só 30 para 500 vagas. E é absurdamente pouco para a segurança pública. Obrigado pelo seu aparte, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado Maurício Soares. Deputado Maurício Scudillac, também gostaria de falar, se a vossa excelência quiser falar, deputado. Agora, eu entendo que nós precisamos tomar isso como uma questão do parlamento. Nós precisamos mudar. Afinal de contas, foi este parlamento que aprovou o 6%. Deputado Maurício Scudillac. É, também, para parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento. Eu recebi vários e-mails também dessas aprovadas, que estão naquela reserva, atingiram a média, e não estão sendo chamados pela definição do número maior de vagas para o sexo masculino. Então, vejo que o que a Assembleia puder fazer em termos de alteração legal para corrigir essa situação é importante. Obrigado, deputado. Precisamos mudar esta lei discriminatória. Eu concordo com isso. Obrigado. Obrigado.